Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Ká E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pogged Edition E dessa vez trago pra vocês algo muito fera mesmo galera Hoje nós estamos aqui com o Addons que ele vai modificar o Golem do seu MCPE Tornando ele esse super robô aqui galera, sério Esse aqui é um robô de ferro muito forte mesmo E o mais legal é que você consegue estar usando ele como montaria E ele também vai estar matando aí pra você os mobs automaticamente, beleza? Bom galera, vocês vão instalar o Addons, vão ativar ele e vão vir aqui nos três pontinhos E vão pegar aí os itens que fazemos o Golem, ok? Que no caso aqui é o bloco de ferro e também a cabeça de abóbora galera Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui ó, montar um Golem bem rapidão mesmo Dois bloquinhos aqui do lado, beleza? E aqui em cima a cabeça de abóbora Olha só aqui galera, o nosso super robô, ok? E pra conseguir estar andando aqui com ele, vocês vão pegar uma barra de ferro Vão chegar aqui perto dele e vai estar aparecendo montar E olha só isso galera, você consegue agora estar andando com ele para qualquer lugar que você quiser Sério, olha que fera E ele mata os mobs, sim, ele mata automaticamente os mobs Basta ele estar vendo algum mob por perto que ele vai estar matando esse mob automaticamente, ok? E pra você conseguir guiar aqui esse robô, é só você usar a barrinha de ferro aí na sua mão galera Olha só isso aqui em terceira pessoa Fica muito irado mesmo, caraca galera Olha só isso, muito legal E bom galera, esse robô, ele é extremamente forte, ok? Ele demora um século pra morrer Vou mostrar agora pra vocês quantos hits eu vou dar nesse robô E ele não vai estar morrendo Vamos lá, vou pular aqui dele, beleza? Tô com uma super espada de Dima aqui E olha isso galera, tô dando aqui ó, hit sem parar E ele não morre de jeito nenhum Sério, eu não sei qual o tamanho da vida desse robôzão aqui de ferro galera Mas bom, o link para download desse addons vai estar aqui na descrição do vídeo Caso vocês queiram estar baixando o addons para estar jogando também, ok? E se você não souber como estar instalando o addons no seu MCP Aqui na descrição do vídeo eu também vou estar deixando o link Onde eu ensino a estar instalando addons e texturas aqui no MCP 0.16.0, certo? E bom galera, agora eu vou mostrar pra vocês como estar ativando esse addons Pra ativar esse addons galera, é muito fácil Assim que você instalar o addons, você vai abrir novamente seu Minecraft Pocket Edition Vai clicar em configurações e aqui do lado esquerdo vai aparecer a opção texturas globais, ok? Você vai clicar e do lado direito vai aparecer todas as texturas E também addons adicionados ao seu MCP Logo aqui abaixo, você vai encontrar o addons chamado Terminator Protótipo Você vai selecionar ele e ele vai estar aparecendo aqui na parte superior, certo? Bom galera, depois disso o seu addons já está ativado e funcionando Vamos então aqui criar um novo mundo, modo criativo E vamos esperar aí construir terreno E beleza galera, renderizou aqui Então vamos pegar os itens aí como se fôssemos estar construindo um golem de ferro, né? Então precisamos aí de bloco de ferro, também de cabeça de abóbora E vamos lá, pegar aqui um localzinho plano, beleza? Vai ser bem aqui e deixa eu construir novamente esse super golem aqui Pra estar virando aí um robôzão de ferro, galera Colocar aqui o bracinho, opa, foi aqui errado Beleza, caraca, não quer colocar desse lado? Aí, foi galera E agora a cabeça de abóbora aqui em cima, né? E olha aí o nosso super robôzão de ferro aqui no MCP Mas basicamente é isso galera, espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe, deixa aqui, likezão maroto Compartilha e comenta porque é muito importante E caso você ainda não ser inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Temos vídeos novos todos os dias Então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades, ok? E lembrando que o aplicativo do canal Ele vai estar aqui na descrição do vídeo Basta instalar em seu dispositivo E seja o primeiro a receber o vídeo assim que sair Mas é isso galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui! Fui!